Por questão de segurança, o Corpo de Bombeiros colocou em um terreno baldio ao lado do estabelecimento os dois botijões de gás. O fogo começou por volta das 4 da madrugada, logo no início da manhã. Agora, o que chama a atenção é que os donos desta pizzaria teriam ficado aqui no estabelecimento até por volta das 3 horas, quando inclusive comemoravam o aniversário da dona. É um estabelecimento de muito movimento aqui na cidade de Bahia, que fica aqui próximo ao acesso ao aeroporto, próximo à Vila Militar também. O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares, que passavam aqui pelo local e se deparavam com a fumaça que saía aqui do estabelecimento logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros se deparou com as chamas ali dentro, que já consumiam parte dos utensílios aqui da cozinha. Dá para perceber, inclusive, muita coisa derretida, muito plástico derretido em função das chamas. Muita fuligem no local e, inclusive, fogo. A gente via quando chegava aqui ainda. Fogo ali na parte de dentro, naquela parte interna da cozinha dessa pizzaria. Ainda não há informações sobre o que teria provocado este incêndio. Olha, nesse momento, mais um botijão de gás é retirado por questão de segurança. O Corpo de Bombeiros, que trabalha desde os primeiros momentos, ou seja, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, aqui neste local. E por conta disso, por conta deste trabalho, uma tragédia não foi registrada aqui. Já que o fogo chegou a consumir muita coisa que tinha aqui na cozinha. O dono só soube do incêndio porque foi chamado por amigos que viram a movimentação. O portão teve que ser arrombado para que o Corpo de Bombeiros pudesse entrar. E aí ele foi chamado por amigos, foi acordado, na verdade, e ao chegar aqui se deparou com a cena. O Corpo de Bombeiros, que já trabalhava no combate às chamas aqui neste estabelecimento. Fomos acionados para essa ocorrência aqui numa pizzaria, no Jardim Aeroporto, em Bahia. E ao chegar, a guarnição que chegou primeiro ao local, fizeram o combate às chamas. Tinha bastante chamas aqui na parte da cozinha, da pizzaria. Eram vários botijões de GLP também que foram retirados. Tinha chamas, mas foram retiradas, já estão em segurança. E só esperando a Energiza para cortar aqui a energia do local, visto que não conseguimos cortar, visto que derreteu alguns disjuntores. Mas já controlada a situação, por enquanto ficando interditada, até que seja resolvida essa pane elétrica. No caso, foi passado o que, de fato, motivou, comandante? Negativo. Não dá ainda para ter ideia da causa do incêndio. E só a perícia que vai dizer a real causa do incêndio. A gente notou ali que os botijões foram retirados, né? Uma questão de segurança aí. Estava acontecendo algum vazamento? Exatamente. Tinha um botijão que já tinha se incendiado. E tinha um pequeno vazamento. Foram retirados ali para uma área livre, né? Para a questão de ficar no local arejado e evitar uma possível reignição aí do local. Você trata de uma pizzaria muito material, de poder de combustão ali, né? Muita caixa, muito material inflamado. Exatamente. Muitas caixas de pizza, muitos armários, né? Para guardar. Muito material. Máquina, o próprio forno da pizzaria também foi danificado. Máquina, o próprio forno da pizzaria também foi danificado.